Música O jogo americano que eu vou usar dessa vez é um jogo americano de esteira Então são várias esteirinhas que elas são meio marronzinha com cor de bambu Depois eu peguei alguns copos de taça verde e coloquei na mesa Música No meio eu foquei no dourado e em velas Então eu coloquei uma vela de natal, de árvore de natal dourada E vários caixaizinhos pequenininhos de vela Música Como a louça é branca e a mesa estava muito clean e minimalista Eu peguei um guardanapo com o tema Então eu coloquei na mesa um guardanapo temático de natal Música 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 Música